Música Fala roupa da beleza Vamos ver que se eu devido a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui para jogar o nosso minigame que vocês tanto gostam de Pokémon GO, né? E hoje eu chamei o Rick aqui Salve pessoal, aqui quem fala é o Rick Marinho Sabe o que eu falei Rick, 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 Rick Eu não me enriquei na hora de falar seu nome Mas bom galerinha, antes de começar eu queria falar que eu estou com uma gripe O Rick viu meu estado ontem, né Rick? Está complicado, velho, está igual eu umas 3 semanas atrás Meu Deus do céu Então, me desculpe pela minha voz, mas tudo bem, beleza? Bom, galerinha, como que funciona esse minigame? Eu e o Rick vamos ter um pack de Ultra Ball, uma Master Ball e 64 Hurricanes Aí a gente não pode batalhar com o Pokémon pra pegar o Pokémon Tipo, se você quiser pegar a cobrinha ali, a Eccas, você tem que jogar a Ultra Ball dela, tá, Rick? Igual o Pokémon 1 mesmo, beleza? Pode pá Então vamos lá, o Rick sai a perder, como sempre perde, tá ligado, né? Ah, não, mano Ah, você deu sorte da última vez, mano 3, 2, 1 Ah, não Vai, vai, vai Ah, eu sentei a bica da minha Eu vi, eu peguei de primeira Eu peguei de primeira o Blazing Ai, meu amigão Ai, não precisa falar nada pra você, né? Ah, mano, eu tô muito triste, mano Você ferrou muito, mano Peguei uma, peguei o outro também Beleza, peguei os dois Ótimo, 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 ótimo A gente tá pegando todos os Pokémon agora? Ah, peguei dois Blastoise aqui, mano O que você pegou? Sério? Uhum Sentei a bica nos dois Blastoise aqui Zoado, zoado Você pegou coisa? Filha da mãe Você pegou coisa? Filha da mãe Não gostei Ah, galera, eu esqueci de falar pra vocês A gente tá no navio aqui hoje, então Mano, imagina eu jogar um Pokémon Go no navio, Rick Não, você imagina Vai pra uma viagem com a família Ah, não tem nada pra fazer nesse navio É claro que tem coisa pra fazer Você tem seu Pokémon Go pra jogar agora Mano, eu tô com medo de ficar internado nisso, Rick Você é mancado Não, já era Acabou a minha vida, velho Não, você acha que eu vou ficar o dia inteiro fazendo? Ainda bem que eu posso gravar, tá ligado? Sim Nossa senhora, meu Deus do céu Vamos, vamos o dia inteiro jogar esse negócio aqui Vai acabar a vida de todo mundo Você vai ver isso daí Só o Wii que não gosta muito do Deadpool, né? É Ô, mas você vai ver Vai ter padeiro que não vai mais ser padeiro Vai ser treinador É, vai ver Vai vender a padarice O cara vai vender a vida, mano Pra conseguir pegar os Pokémon, velho Tá nem aí Ah, eu fecho, hein? Ainda mais no Brasil, velho Né? Brasil é um país muito engraçado As coisas, tudo que acontece aqui Você pode perceber Você vai ver Não vai dar merda em nenhum lugar do mundo, mano Só no Brasil Só no Brasil, né? Sim, você já não viu os caras falando Que vão lançar Pokémon só pro Brasil? Bubassalto Bubassalto Vai ter várias equipes Rocket direto, mano Querendo roubar seu celular Tipo isso, mano Certeza, mano Não pode buscar muito com o celular, não Render falas pra vocês também, galera Mano, não fica buscando com o celular, não Fica os caras É, os caras é pesados Não estão nem aí, não Os caras vão sentar a bica daqui É, vão sentar a bica e vão jogar o Bubassalto neles e vão... O Bubassalto Mano Mas se uma pessoa chegar me assaltando e ele fala Mano, passa que é um Bubassalto Eu acho que eu passo só de... Mano, só pela piada, mano Só pela piada, mano Sim, só pela piada Valeu, ganhei meu dia, mano Sim, por aí Nossa senhora Caraca, mano Eu tô na dificuldade aqui de pegar um Voltorb, mano Ah, já desisti de pegar um Voltorb lá, mano Ele falou... Ele deve... Ele deve estar falando assim Não, mano Eu pareço uma Pokébola, mas eu não vou entrar nessa Pokébola, tá ligado? É, um cava desses Pokébolas aí Velho! Você não sabe o que aconteceu? O quê? Eu taquei a Pokébola no Pokémon E dei o bebê lá na água, lá embaixo E morreu Eu sou assassino de Pokémon, velho Ai, eu desisti de você, mano Meu Deus, velho Eu não tô conseguindo pegar mais nenhum, mano Vou ter que usar Master Ball Vou pegar esse Air Ball Vou meter o Loco Voltorb rolo lá pra baixo Sério? Você fez isso também? Não, ele rolou pra baixo só, mano Ele é um idiota Sozinho, que nem o Noia Que nem um Cracudo Nossa Tô bom? Tá vendo? Tá um Ou tá um só? Tá melhor que um, mano Óbvio, né? Só que você tá com dois Blastoise E você tá muito apelão, mano Acho que não Não gostei Não achei nada interessante isso daí Um três Pokémons só, galera Ah, mano, eu caí Três Pokémon? Uhum Ih Já tô vendo já Tô ferrado, mano Tô ferrado Tô ferrado Nossa, tem uma vez aqui ainda Eu já terminei, já Sério? Sério Sério Meu Deus Eu tô usando o Master Ball Ele ficou louco no rolê Ele pegou todos O Higgs Simples Lens pegou todos os Pokémons Peguei vários, mano Na verdade, os Pokémons Eles tão fugindo de nós Nossa, tem que pegar esse Raticate aqui, mano Sério? Ah, eu não consegui pegar Raticate O meu eu exolei ele Taquei lá na água Foi ele Não entra mais Não entra mais Não quer mais? Nossa, tá errando tudo, velho Vem Raticate Woof, se você errar desse jeito Na vida real No Pokémon Go, velho Vai perder muitas Pokébolas Eu brinquei já Tipo de RPS Tá ligado? E é mais complicado Subir Nossa, velho Deve ser mesmo Deve ser pra caramba Peguei outro ali Mano, não peguei o Raticate ainda Meu Deus Você sabe quem não ajuda? Ó, não entra mais Olá Taca Master Ball, né Vai acabar o tempo Você vai se lascar Só quero ver Olá, mano Eu errei até a Master Ball Ih, tô vendo Já era Tô vendo que não vai ser O dia do Wolf, hein Tá errado Vemos seus Blastoise Tá errado Com tudo que você Tudo que você já tem aí Na sua vida Você não vai conseguir fazer nada Tá errado Isso aí Tá errado Por que tá errado? Tudo errado Ah Nossa, mano O Raticate sentou a bica no meu Ah, chega Acabou o tempo Vai Peguei quatro Pokémon Chorou o largado E aí, vamos Vamos que vamos Só acertar esse Vamos Ai, meu Deus do céu Não desisto Que ferrou Ah, mano Tem uma Arbok Tá Sim, é óbvio Que é minha, né Então partiu? Usar os doces raros? Vamos usar os doces raros Agora a gente tem um pack De doces raros, né Vou ter que apelar Vou ter que apelar Sim, vai ter que apelar pra caramba Vou meter o louco Nessa minha Arbok Não Como? Quê? Você vai colocar tudo no Arbok? Eu não, mano Eu vou Ah, não sei o que que eu vou fazer Na verdade É que é difícil Eu vou te falar uma coisa Meus Pokémons Não são tão bons assim não, velho Eu tô com medo Eu peguei um Pokémon Level 5 Sem querer, mano Sabe quando você erra Pokémon? Eu errei, mano Só que a minha errada foi Eu passei dos limites, tá ligado? Eu errei o Pokémon certo E acertei o errado Pra você ver Olha Eu sei que você consegue, né Consegui superar, velho Complicado Ô, meu Pokémon evoluiu, bicho Isso é bom ou ruim? É bom, pra mim é bom Isso aí é ruim, né? É Ó aqui, ó Nossa, nervoso Virou um Hypno Agora você vai ver Que é briga, velho Ai, mano Que droga, Rick Eu tô com raiva de você Ah, por que, mano? Não tem raiva de mim, não Caralho Com seis Pokémon Só porque eu passei gripe Pro cê, mano Verdade, né, mano? Ô, Rick, mano Eu tô gostando disso daí Não, mano Tem uma espirrada Sabe se eu não vou Meio litro de catarro, mano Que nojento, né, mano? Espirrei E saiu meio litro de catarro Ai, que nojo, né? Tem alguém que eu não vendo O vídeo comendo, tá ligado? Foi mal aí Quem tiver comendo aí Já faz desculpa Mas é a vida, né? Acontece Ô, eu vou te falar Que o negócio aqui Tá bem interessante Sério? Tá, acho que até demais, velho Tá da hora o negócio aí Da hora, velho Cê vai viver na luta Ah, não vou falar nada Porque eu tô com dois Pokémon a menos Então Cê tá com quantos? Tô com quatro Com cinco só Ah, então eu não vou me ferrar tanto, mano Eu peguei Eu tô com dois Pokémon ruim Ah, para Tô com dois Pokémon ruimzaço, velho Mas eu vi que eu peguei Horatista dos ainda, mano Sério? Uhum Ah, mano Por quê? Sei Ah, por quê? Ele não é bom Ele é que não é bom O quê? Que não é bom? Eu não achei ele tão bom, sabia? Mas ele é elétrico, mano Eu sei A gente tá numa vila Tem Pokémon aquáticos aqui Se bem que eu fui esperto E não peguei vários aquáticos Então É, acho que no final das contas Eu vou falar Eu tô pronto aqui já, Rick Já acabei Sério? Uhum O meu tá demorando um pouquinho Por quê? Porque os meus estão evoluindo Aí tá demorando um pouquinho Cadê ele? Falta quanto Pra você colocar ele? Falta 30, mano Nossa senhora Tô sentando a bica aqui Relaxa Beleza Bom, galerinha Voltamos aqui E vamos lá, Rick? Então? Vamos lá, mano Então vamos lá Eu já coloquei um Pokémon mais forte que você aqui, Rick Sabe? Que isso, velho? Ah, vou ter que Eu tô com um Pokémon a menos, velho Eu vou ter que apelar Vai, vamos lá, vamos ver Eu vou ter que apelar Só que não Ô, Rick, você tá ligado? Esse daí é meio Pokémon esse meu, né? Esse é você? Não, esse Magic Ele é meio Pokémon Ele é nenhum Pokémon Ah, é verdade É isso Eu já vou concordar Vou concordar Nossa, tomou uma bica só, mano Meu Deus do céu Natural Gift Certo Pô, você podia me ensinar a jogar isso aqui, né? Ô, depois, né? Eu não sei Pra ficar mais justo Você manja pra caramba Para de meter o louco Eu nunca jogo Manja assim Esse daí Se é, por exemplo O Gloom é o quê? Na sério Mano, eu acho que ele é bug, mano Eu não tenho certeza Eu acho que ele é bug Eu perguntei O que que ele é, tá ligado? Ele já morreu Então não é mais nada Ai, que legal Nossa, senhor O que foi isso? Meu Blastoise Vamos, Blastoise Eu confio em você, Blastoise Tem um Blastoise E você senta, cara Vamos, Blastoise Eu confio em você Você é louco? Outro Dropamp, toma O que é isso? Ah, não Ah, zoado Perdi pra um Pokémon O cara tem dois fucking Blastoises Olha isso Eu não paro os meus Matei Matou What the fuck, velho Como que eu consegui? Você tem um Electrabus Tem como trocar de Pokémon? Tem Sim Tá, calma aí Eu vou Eu vou Nossa, tomei um pau, velho Que isso? Já tomei uma voadora Com os três pés Olha o Rick chorando É engraçado O Rick falando É óbvio, viu Olha como que Olha o que você fez ali Com o meu Pokémon Numa paulada só Ah, nem tá doendo, Rick Olha lá Nem tá doendo Uma picada ali, ó Vou te matar Não fez nada a picada Jesus Ah, não É sério que você fez isso Com o meu Pokémon? Agora eu vou apelar Mas tem um Blaze Que ainda é maldito É, agora você vai tomar Uma voadora dele, ó Nossa senhora Já aprende Já aprende com essa Ai, que que É isso? Ai, ferrou E agora? Que isso? O que que foi isso? Meu Deus do céu Um Blastoises Leva 60 com Ah, não Ai Tomei um pau Ah, vou treinar Vou treinar Vai treinar, Rick Vai treinar aqui no Pokémon Gostei em Admin Ah, tem que ganhar Muito Meu Deus Que que foi isso, gente? Foi por causa dos Blastoises, mano Só ganhei por causa dos Blastoises Blastoises Leva 602 Ah, não Desisto Mas, irmão, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, você já sabe Deixa o like O Rick nunca ganhou de mesa séria Ah, vou ganhar na próxima Tá virando freguês já, hein, Rick Tá virando freguês Vou apelar Calma, calma Vamos ver, então Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Já sabem, deixa aqui O like Porque é muito importante Para o vídeo e para o canal O canal do Rick Tá na descrição Se inscreve lá E é isso aí, galera Um beijo para vocês Um abraço E tchau Falhou